Essa é a Nano 90, o modelo mais avançado da última geração de TVs 4K NanoCell da LG. Nós estamos com um modelo de 75 polegadas, que é a maior que já passou pela nossa mão aqui no canal, para te explicar tudo do que essa série é capaz, comentar sobre tela, funcionalidade, processamento e muito mais. Esse é um vídeo feito em parceria com a própria LG e que tem o intuito de te mostrar o que você consegue obter com a TV mais premium, como toda a linha NanoCell. Essa é uma explicação, é uma apresentação, mas não é um review, então fiquem avisados. De qualquer forma, se você gostar da Nano 90 ou de qualquer outro modelo que falarmos aqui, tem links na descrição e comprando por lá você ajuda o canal a trazer ainda mais conteúdos como esse, conteúdos explicativos, conteúdos de guia de compra, conteúdos de review e muito mais. Sabendo disso, bora falar desse TVzão aqui. Para 2020, a LG trouxe seis modelos diferentes para sua linha NanoCell. Dois de resolução 8K, com a Nano 95 e a Nano 96, além das 4K, que são a Nano 79, 81, 86 e a Nano 90, que é a que a gente tem aqui e que é a mais completa dessa resolução. Esses modelos da NanoCell possuem uma grande variedade de polegadas, que vão desde 49 até 86. Em todas elas, o principal diferencial é a utilização da tecnologia exclusiva NanoCell, que é o que dá o nome para toda a linha. Basicamente, esses modelos possuem partículas de apenas um nanômetro integradas no painel da TV, que são capazes de filtrar as luzes excedentes e entregam cores muito mais puras e precisas. Além disso, elas têm o chamado WCG, que a gente pode traduzir para ampla gama de cores, o que garante que esse modelo aqui também seja capaz de reproduzir mais de um bilhão de cores diferentes. Quando a gente combina essas duas funcionalidades, as imagens que as TVs NanoCell são capazes de reproduzir ganham cores mais definidas, mesmo em maiores níveis de brilho, o que a marca afirma que é sinônimo de pureza e realismo, perante o que foi realmente captado pelas câmeras. No geral, esses dois pontos trazem benefícios reais quando comparado com o painel LCD tradicional e que geralmente fica limitado para os modelos de entrada. Quando falamos de ampla gama de cores e tecnologias que suplementam o LCD como o NanoCell, a principal concorrente é a QLED, que aborda essa solução de forma até bem parecida. A LG, no entanto, afirma que a NanoCell tem dois benefícios. Pontos menores, que são as nanopartículas de um nanômetro para todas as cores, e a utilização de um painel IPS, trazendo um melhor ângulo de visão também para o painel. Com relação ao contraste, nós temos a tecnologia de Local Dimming, Esse é um nome em inglês para falar que ao invés de uma iluminação única para a tela inteira, você passa a ter vários pontos que são iluminados de forma independente, atuando nas regiões mais claras da cena e se apagando nas regiões mais escuras, o que claro, vai gerar mais contraste. Da Nano90 para frente, você já tem o melhorado Full Array Local Dimming, que tem um número muito maior de zonas e um desempenho ainda melhor. Mas uma TV não é apenas o seu painel, e para ampliar ainda mais as suas funcionalidades, as NanoCell utilizam processadores bem potentes. Eles são capazes de implementar tecnologias mais avançadas, como o Dolby Atmos, o Dolby Vision, que é a evolução do HDR, e inteligência artificial em campos chave, como o brilho AI e o som AI. Esses dois funcionam de forma muito parecida. O som seleciona de forma automática o modo mais apropriado para o que você está escutando, seja um filme, um vídeo com apresentador único, uma música ou algum outro tipo. O brilho leva em consideração a cena e o ambiente, para tirar da sua mão a necessidade de ficar lá controlando quanto de local dimming e de brilho cada tipo de conteúdo precisa. Essas são funções que passam em alguns momentos desapercebidas, mas que facilitam muito a vida e que otimizam a qualidade de imagem e de som de forma personalizada. Nessa mesma onda de modos diferentes, uma das novidades da linha é o modo Filmmaker, criado pela UHD Alliance, e olha, na boa, dessa vez o nome não é exagero, já que esse modo, que visa trazer para sua sala de casa a experiência de cor de cinema, recebeu apoio de grandes nomes de Hollywood. O processamento também serve para otimizar o campo da conectividade, já que as TVs ainda tem suporte ao assistente do Google, a Alexa, ao Apple HomeKit e até mesmo ao ThinQ AI da própria LG. Dá para controlar sua casa inteira através da sua TV e tudo através do comando de voz. Essa função permite que os usuários falem diretamente no controle remoto do aparelho, dando comandos que podem ser assimilados e aprendidos pelo produto. O ThinQ AI também está integrado a produtos da LG de diferentes categorias, como aparelhos de ar condicionado ou geladeiras, criando assim uma verdadeira casa conectada. Eu mesmo já utilizo a minha lava e seca nela, então vai aparecer na TV que a minha lavagem acabou. Para finalizar, vale lembrar que estamos num momento de transição, e com uma nova geração de consoles saindo do forno, sem contar os computadores cada vez mais potentes, a exigência sobre as TVs aumenta, então para você poder usufruir da capacidade máxima de todas essas máquinas, você vai precisar de algumas tecnologias um pouco mais novas. Primeiro, para estar preparada para essa nova geração, a Nano 90 possui um painel de frequência de 120 Hz, já que todos os consoles estão prontos para essa taxa de atualização maior. De sistema, a Nano 90 também traz a solução AMD FreeSync Premium, importante para evitar problemas de screen tearing, que são meio que frequentes em TVs. Além disso, ela traz o bom e velho modo de jogos para diminuir a latência, e tem suporte ao HDMI Ultra Deep Colors junto do HDMI 2.1. Não é novidade, mas agora é mais necessário do que nunca, já que o próprio PlayStation 5 já vem com o cabo dessa versão, para você atingir o máximo de frame por segundo. Bem, com isso eu espero ter mostrado alguns pontos-chave de toda a linha NanoCell. A Nano 90, que nós utilizamos no último mês, está preparada para tudo o que nós precisamos. Com cores puras, precisas, modo Filmmaker para quem é cinéfalo, modo de jogo que dá e sobra para os novos consoles, conexão com a casa toda e tecnologias inteligentes que aprimoram a usabilidade e a conexão com todo o resto. Se alguma dessas características te chama a atenção, lembra que tem links na descrição e que comprando por lá vocês ainda ajudam o canal a trazer mais e mais vídeos como esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like e não esquece de um comentário me falando o que é mais importante numa TV como essa para você. E não se esqueça também de se inscrever por aqui para receber conteúdos como esse, de guia de compra, de TV, de smartphone e de tecnologia que saem todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais! E aí E aí Vamos lá.